Em São Miguel do Iguaçu, vacilo do Galo na saída de bola, e Gui Falcão fez a jogada e um grande toque para Dela Torre, anotar 1x0 para o São Miguel. No goleiro linha, o Galo não fez, e Lucas puxou o contra-ataque, aí foi só rolar para Peruso fechar o jogo. São Miguel do Iguaçu 2, Galo de 2izinho 0.